Boa tarde gente, estou aqui no Summerville Resort aqui em Orlando e eu vou mostrar pra vocês esse condomínio de casas de férias, de casas de 3 até 6 quartos dá uma olhada aqui no condomínio, essa aqui é a entrada do condomínio com guarita, que vai ser muito legal, perto do Walmart, na verdade o Walmart está bem aqui na esquina e eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro como está ficando a construção Vou mostrar aqui pra vocês essa casa aqui, o modelo é a Captiva é uma casa de 4 suítes, tem 170 metros quadrados mais ou menos Vem comigo conhecer essa casa aqui gente Essa aqui é a casa modelo, de 4 quartos Essa casa vem do jeito que você está vendo, não com a mobília claro, mas vem com esse piso com os luminários, com os armários, com os eletrodomésticos O grande diferencial aqui das casas do Summerville é que todos os quartos tem suítes e na casa tem mais um lavabo, que é esse aqui Então, pra muita gente que procura uma casa de férias e quer todos os quartos que sejam suítes tem essa possibilidade aqui Nessa casa, no primeiro andar, tem já uma suíte, que eu vou mostrar agora Essa casa tem um pé direito bastante alto, dá uma impressão de ser grande Olha a qualidade de tudo que eles usaram aqui, ó Os banheiros, as pedrinhas, o chuveiro, o carpete, o pé direito alto dessas casas Aqui tem uma cama do tamanho Queen, mas com certeza cabe uma cama de tamanho King Eu vou mostrar agora o segundo quarto externo aqui Eu vou mostrar agora o segundo quarto externo aqui Que dá tranquilamente pra você fazer aqui uma área gourmet Gente, essa casa aqui de 4 quartos aqui no São Leville está de 329 mil dólares Aqui em cima se encontram as outras três suítes Eu estou indo aqui na suíte principal Olha o acabamento de tudo, como é bem bacana Tem a outra suíte aqui E uma outra suíte master Aqui fica a lavanderia aqui em cima A máquina vai secar Aqui uma outra suíte master Essa aqui com a cama King Nesse lote aqui, essa casa tem um adicional de 20 mil dólares Por não ter vizinho lá atrás Tudo que você vê dessa forma aqui das pias da companhia na casa E eu vou te falar uma coisa agora Que está bastante interessante Nessa casa aqui, se você comprar um imóvel e deixar com a administradora Eles te garantem um rendimento de 8% anual E eles que tomam conta da sua energia, da sua água, do seu condomínio E você tem um lucro no bolso de 8% ao ano Um contrato de 2 anos para você deixar essa casa com eles Então aproveita agora essa promoção E aí E aí E aí